E aí E aí E aí E aí E aí Salve, salve galera do YouTube agora estou aqui no site nuvem.com para mostrar a vocês que tem um jogo grátis aqui viu pessoal é uma key tá é simples e fácil a primeira coisa que você tem que fazer é cadastrar aqui no site ou então acessar o site com a sua conta aí do facebook beleza então o que você vai fazer você vai procurar aqui ó olha só aqui tá passando os jogos que tem aqui ó grátis clica aqui na foto e depois que você logar no site tá pessoal e carregando aqui depois que você fizer isso né tiver logado clicar aí em cima do nome do jogo que é o heavy metal machines você vai clicar nesse botão aqui ó clique em adicionar aí ele vai adicionar o carrinho e ele vai informar que vai enviar um e-mail para você confirmando e liberando já a key depois que você pegar a key do jogo você vai vir aliás depois que você recebeu o e-mail informar que você já pegou a key do jogo você vai lá na sua conta e meus games tá no caso eu não vou clicar aqui porque eu já peguei aí aquele jogo vou mostrar para vocês você vai clicar em meus games aqui no seu perfil e vai mostrar todos os jogos que você já comprou ou se for o primeiro né aí vai tá só aqui mostrando novo heavy metal machines quando você clicar aqui heavy metal machines ele vai te informar vai te perguntar deseja continuar ao prosseguir você irá revelar a chave e ou download desse produto após isso não será possível cancelamento ou reembolso ok é isso você clica ok estou de acordo beleza eu não vou clicar aqui senão vai mostrar a minha key beleza então é só isso aí pessoal mais uma vez eu peço você gostou do vídeo da dica aí daquele like comenta compartilha tá se não for inscrito inscreva no canal e clique no sininho para você poder receber as notificações beleza então valeu até mais fui e boa diversão aí com jogo a galera inter Tchau, tchau